Bem-vindos, alunos e alunas, a mais uma aula de literatura. Eu sou o professor Rodrigo, sou mediador no Polo de Resende, e nesta aula nós vamos estudar um pouco do romantismo da escola literária romântica. Mas antes, vamos revisar o que foi o arcadismo, que foi a última escola literária estudada, que foi uma expressão artística do iluminismo e retomou valores da cultura clássica. Trabalhando toda uma simplicidade, também na linguagem, percebia a arte como imaginação, num estilo convencional, mais pastoril, mais bucólico, com expressões como Locus Amoenus e Fugeri Urbem, que era a fuga da cidade para locais mais ou menos, e também referências a deusas mitológicos e a efemeridade do tempo, como Carpendien, colha o tempo, aproveite o momento. O arcadismo, ele finaliza a chamada era colonial, enquanto que o romantismo inicia a era nacional na literatura. Qual é o contexto histórico do romantismo? Bom, algumas mudanças econômicas e sociais, como as revoluções industrial e francesa, aconteciam à época. A burguesia se estabelecia com a consolidação do capitalismo. No Brasil, havia todo um clima de independência do país e a formação de um mercado de leitores. Essa pintura é um quadro de Eugène Delacroix e ela representa o fim da Revolução Francesa, representa o espírito rebelde dos românticos. E quais são as principais características do romantismo? Temos como principal característica a subjetividade, que vamos ver logo adiante o que é. Mas também temos a imaginação e a emoção como recursos para essa expressividade. O individualismo também é valorizado. O herói romântico, ele é mais imerso em pensamentos e sentimentos. Há um retrato da natureza como admirável e bela. Tem todo um nacionalismo, um patriotismo e também uma liberdade de criação, uma liberdade criativa. Aqui temos uma pintura de Pedro Américo que representa a independência do Brasil, retratada de forma imaginativa, pois não é fiel à realidade. Sabe-se historicamente que a comitiva de Dom Pedro era muito menor e que não eram cavalos e sim mulas que eles usavam na época. Então aqui se vê o recurso da imaginação para retratar um evento histórico. Enfim, o que vem a ser uma descrição objetiva ou uma descrição subjetiva? Se eu digo que Juliana tem 27 anos, cabelos compridos e é de baixa estatura, isso são características próprias da Juliana. São características concretas, são fatos. Então é a realidade tal qual ela é. É uma coisa objetiva. Mas se eu digo que Juliana me irrita bastante, ela é uma menina muito curiosa, sempre espreitando e observando a tudo e a todos, isso já tem a ver com uma percepção da pessoa, uma opinião pessoal, a percepção do sujeito. Por isso se diz que é uma descrição subjetiva. Então descrição subjetiva tem a ver com os fatos e descrição subjetiva tem a ver com a imaginação, a percepção. Então, o romantismo, ele é marcado pela narração, pela descrição, uma descrição mais subjetiva. E essa questão do subjetivismo, da subjetividade, ela se ramifica em outras características. Dentre elas, a idealização, o sentimentalismo e a liberdade formal. A idealização tem a ver com projeção do imaginário de alguém sobre algo ou outro alguém. Tem a ver com o mundo das ideias, com os ideais de alguém. Não corresponde à realidade dos fatos. Por isso que se fala idealizar. O sentimentalismo já tem a ver com os sentimentos em si, com as emoções humanas, as expressões humanas. E a liberdade formal já tem a ver com o uso de versos livres, versos brancos, a questão da estrutura textual realmente. Aqui temos uma pintura de Dixie, que tem essa idealização do amor, onde há todo um sentimentalismo do herói apaixonado que salva a donzela em perigo. Depois de vermos, então, um panorama do romantismo e as suas características principais, vamos agora entender como se deu a prosa romântica. Na prosa, o gênero textual que se destacou foi o romance. E ele se dividiu em três tipos. Urbanos, que retratavam os costumes da elite brasileira, da alta sociedade e os seus valores da época. O indianista, que tinha o índio como símbolo nacional de pureza e tinha a natureza toda exuberante como cenário. E os regionalistas, que traziam toda uma diversidade do Brasil e costumes. O romance urbano retratava a vida na corte, no Rio de Janeiro. E tinha o que a gente chama de colorido local, ou cor local. Que nada mais é do que trabalhar elementos específicos que remetiam à cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver aqui um trecho do Joaquim Manuel de Macedo em Amoreninha, que foi um dos principais autores, junto a José de Alencar, desse tipo de romance. Os homens que têm para si, tomado o que há de mais grave e talvez de mais difícil na ordem da sociedade, se dão batalha por diversos modos. E pois o político se bate no parlamento e nas antessalas, o diplomata nos brilhantes salões, o literato no prelo, os artistas nas exposições, etc. As senhoras não podiam deixar de ter no mundo o seu campo de guerra. Elas o têm. O mote de todas é um só. Quero agradar. E o triunfo de uma significa a derrota de todas as outras. Já o romance indianista resgatava um passado histórico nacional com uma idealização do índio e da natureza. Temos aqui o exemplo de Irassema, tanto na pintura quanto no texto, também de José de Alencar. Vamos ver. Além. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Irassema. Irassema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talho de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem e a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipú, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácio e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Por fim, o romance regionalista trabalhava toda uma ruralidade brasileira a fim de construir uma identidade nacional também. Temos como principais autores José de Alencar, com as obras O Sertanejo e o Gaúcho, Bernardo Guimarães, com Escravizauro e o Garimpeiro, Franklin Távora, com Matuto e o Cabeleira, e Visconde de Taunay, com Inocência. Vamos ver um trecho aqui de O Sertanejo, de José de Alencar. Esta imensa campina que se dilata por horizontes infindos é o sertão de minha terra natal. Aí campeia o destemido vaqueiro cearense que a unha de cavalo acosta o touro indômito no cerrado mais espesso e o derriba pela cauda com admirável destreza. Aí, ao morrer do dia, rebou entre os mugidos das rezes a voz saudosa e plangente do rapaz que abóia o gado para o recolher aos currais no tempo da ferra. Então, resumindo, vimos que há três tipos de romances. O urbano, com foco na vida na corte e com toda essa questão da cor local. O indianista, que tinha esse resgate do passado histórico nacional e a idealização do índio e da natureza. E o regionalista, com esse Brasil rural para construir uma identidade nacional. Enquanto a prosa romântica se divide em tipos de romance, a poesia romântica se divide em gerações. A primeira geração é a poesia indianista ou nacionalista, que também tinha como intenção essa construção de uma identidade nacional e idealizava a natureza e o índio como herói nacional. Temos como principais autores Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Aqui temos um poema indianista do Gonçalves Dias que diz a primeira estrofe Meu canto de morte, guerreiros, ouvi Sou filho das selvas, nas selvas cresci Guerreiros, descendo da tribo tupi Já um poema nacionalista é a famosa canção do exílio também de Gonçalves Dias que tem até uma estrofe que faz parte do nosso hino nacional. Vamos relembrar as duas primeiras estrofes para a gente ver Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá Nossos bosques têm mais estrelas Nossas vases têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida mais amores Percebam aí o nacionalismo e a valorização da natureza Assim como também nessa pintura do Conde de Clarke a essa valorização da floresta virgem do Brasil A segunda geração romântica é a outra romantismo ou mal do século e é uma geração marcada por temáticas de amores não realizados tinha toda uma valorização da morte de sofrimentos exagerados um saudosismo à infância e a idealização da mulher Havia também o escapismo que era uma certa fuga por meio de fantasias e temos como principais autores Álvares de Azevedo Junqueira Freire Fagundes Varela e Casimiro de Abril Aqui temos a pintura de Horace Vernet O Anjo da Morte que representa justamente esse apreço pela morte que os românticos do mal do século tanto tinham No soneto de Álvares de Azevedo percebemos como essa a idealização da mulher do amor e essa valorização da morte Vamos ver Pálida luz da lâmpada sombria sobre o leito de flores reclinada como a lua por noite embalsamada entre as nuvens do amor ela dormia Era virgem do mar na escuma fria pela maré das águas embalada Era um anjo entre nuvens da alvorada que se banhava e se esquecia E era mais bela seio palpitando negros olhos as pálpebras abrindo formas nuas no leito resvalando Não te rias de mim meu anjo lindo Por ti as noites eu velei chorando Por ti nos sonhos morrerei sorrindo Percebam as palavras Virgem Anjo Sonhos Morrerei A questão de virgem e anjo para idealizar a mulher como uma figura angelical uma figura virginal perfeita Morrerei para a valorização da morte não realizado E sonhos a questão do escapismo Temos aqui uma pintura do John Lice que é a morte de Ofélia uma personagem de uma tragédia shakespeariana e tem toda essa dramaticidade da morte e tudo mais que representa a segunda geração Por fim chegamos à terceira geração da poesia romântica que é o condoreirismo ou poesia social Tinham temáticas mais sociais com um olhar objetivo já mais para a realidade já tinha uma certa transição ao realismo também conhecida como poesia engajada Já tinha ideais democráticos e abolicionistas e os principais autores eram Tobias Barreto Castro Alves e Souza Andrade Temos aqui uma pintura do Debré um jantar brasileiro que representa essas diferenças sociais entre negros e brancos à época e a figura do Condor que é a inspiração do nome dessa geração porque era uma ave de um voo solitário mas que enxergava longas distâncias Temos também para ilustrar aqui alguns fragmentos de Navio Negreiro o poema do Castro Alves em que um deles diz o seguinte Em sangue a se banhar tinir de ferros estalar de açoite legiões de homens negros como a noite horrindos a dançar negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças cujas bocas pretas arregam o sangue das mães outras moças magras e espantadas no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e magoavans Temos também aqui duas pinturas também com o mesmo nome Navio Negreiro uma de Turner que é mais esfumaçada mais enevoada porque os românticos eles não estavam preocupados em retratar as coisas como eram de fato e sim os sentimentos que elas causavam as emoções que elas causavam e a outra de Rugendas que já tem contornos mais delineados mais precisos que aí já tinham uma transição ao realismo Enfim resumindo temos três gerações depois de Romântica a indianista ou nacionalista com a idealização da pátria do índio e da natureza com todo esse nacionalismo esse patriotismo a segunda geração que é a ultra romântica ou o mal do século com a idealização da mulher e do amor com muito sentimentalismo paixão e morte e a condoreira ou social que já tinha essa temática mais social essa denúncia social e engajada em ideais abolicionistas resumindo tudo então podemos dizer que o romantismo foi a escola literária da burguesia e que valorizou o individualismo e surgiu em oposição ao modelo clássico tem como características o subjetivismo com a idealização da pátria da mulher e do amor além do sentimentalismo do saudosismo e da valorização da natureza e da morte temos também uma liberdade de criação e expressão com liberdade formal como os versos livres e versos brancos percebemos nos poemas o uso de antíteses hipérboles e metáforas como recursos para favorecer essa expressividade e vimos que a prosa tem três tipos de romances indianistas urbanos e regionais e a poesia três gerações nacionalista também conhecida como indianista outra romântica ou mal do século e condoreira ou poesia social bom terminamos aqui nossa aula de romantismo espero que tenham gostado se aprofundem nos estudos façam os exercícios da apostila e qualquer dúvida procurem um mediador do seu pó e até a próxima